Ou mais estudado, tira a roupa e fala pra tua namoradinha tirar também, bora? Calma, mano, abarçado. Calma o que, rapaz? Tá querendo entrar pra cima, Playboy? Calma. Que é bandidagem, né? Manicure não, hein, rapaz? Quem é bandido aqui? Hum? Quem é bandido aqui? Quem é bandido aqui? Atira! Atira! O que é isso? O que é isso? Vambora, vamo lá! Quero seguir a vaso aqui agora, de brincar com o viado! Encaro o viado aqui agora! Vambora, guia, vaza! Campada de fila da puta, toma...